Olá, tem Manhã Cidade chegando para você ficar bem informado. A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com outros órgãos do município, cadastra carroceiros e faz inspeção veterinária nos animais. A ação de ontem foi no Cristo, mas hoje o serviço vai para o campo do Paratibão, em Paratibe, de 1 da tarde até às 5 horas. Os veterinários do Centro de Controle de Zoonoses verificam as condições de saúde do animal, aplicam vermífugo e também anti-inflamatório e fazem a microchipagem, se necessário, que identifica e traz todas as informações sobre as condições de saúde dos bichos. E o prefeito Cicero Lucena convocou para a manhã de hoje todos os membros, titulares e suplentes do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação para a primeira reunião. O grupo vai realizar um diagnóstico das empresas de dados da cidade e verificar como a Prefeitura pode contribuir para melhorar a situação delas. O Conselho também vai atuar na formação de recursos humanos e concurso de desenvolvimento de software para alunos da rede municipal. E a FUNJOP e o Galpão Usina de Arte, que fica no Porto do Capim, se uniram para realizar oficinas gratuitas de audiovisual, teatro e circo. As capacitações têm duração de seis meses, uma excelente oportunidade para formar os jovens e promover o processo de inclusão social. Na noite de hoje, iniciam as aulas de produção audiovisual. E o seu Manhã Cidade termina com essa notícia. Muito obrigada por nos acompanhar. Mas continue assistindo a nossa programação, que tem muita coisa boa por aí. A gente volta amanhã. Não esquece. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.